Os palpites dos comentaristas cravam a vitória do Cruzeiro diante do Atlético Mineiro. As análises de cada comentarista sobre o jogo. Confira créditos ao ESPN Brasil. Está jogando o clássico de número 250 contra o Cruzeiro. Esse jogo, Pascoal, amanhã com o mando do Cruzeiro no Mineirão. Quero saber a sua expectativa, Pascoal. Bom, a minha expectativa é que tenhamos um grande jogo. Esse é o primeiro ponto. Porque os jogos entre Cruzeiro e Atlético são jogos marcados, além da rivalidade, por muitos problemas dentro de campo. Então, nós tenhamos só um jogo de futebol. Se eu for pegar um time pelo outro, o Cruzeiro hoje está mais arrumado que o Atlético. Mas eu acho que em muito tempo talvez seja o clássico mais equilibrado entre essas duas equipes, né? Sim, porque tem jogo que você não imagina que o Cruzeiro vai ganhar, o Cruzeiro vai lá e ganha do Atlético. Mesmo quando o Cruzeiro não estava em um grande momento, o Cruzeiro conseguiu ganhar do Atlético. Então, é uma situação muito delicada. Mas vou dizer para você, eu fico com o Vitória do Cruzeiro por jogar em casa. Acho que o Cruzeiro tem maior organização, tem de onde tirar algumas peças, tem de onde tirar também alguma situação. Eu vejo o Atlético fazendo muita força para ganhar. O Atlético não está ganhando naturalmente, aquele jogo natural que sai com fluidez. Eu não vejo o Atlético. Eu acho que está fazendo muita força para ganhar. Então, eu vou ficar com o Cruzeiro. Para mim, é uma vitória do Cruzeiro. Precisa dar já o placar, minha senhora? Não, não. Porque tem um outro ponto interessante da gente avaliar, Silas, que é o descanso. A gente está falando aqui de poupar, não poupar. O Cruzeiro descansou durante a semana porque não está mais na Copa do Brasil. O Galo jogou a Copa do Brasil e outra coisa, outro ponto que eu acho que vai ter que passar pela cabeça do Milito, vai ter que passar pela cabeça do Seabra. O Cruzeiro só joga na quinta-feira contra o Boca. O Galo joga na terça-feira a Libertadores da América. Então, assim, talvez o Galo também, pensando por esse viés, precise descansar alguns jogadores, né? Lembrando que já não tem o Hulk. Sem dúvida nenhuma. E o Atlético só tem o São Lourenço, hein? É. É, só assim. Eu vou estar lá. Eu tenho que dar os parabéns para o Seabra pelo trabalho que ele está fazendo, né? Quero ver tudo que ele aprendeu comigo, se ele vai conseguir colocar em prática. Rapaz, olha o modo modesto. Eu achava que o modo modesto era só dozinho. Trabalhamos junto no Ceará. O Seabra é um cara sensacional. E estou muito feliz por, assim, porque ele mostrou que ele entende de lá de dentro. Ele já entendia muito antes de trabalhar comigo e agora ele ficou melhor ainda. E está demonstrando isso. Então, assim, foi o Cruzeiro, viu, Dani? Que faz o gol que eu falei. Que sai lá de trás tocando a bola. Isso mesmo. O Fabrício da Fiel me falou desse gol, mas eu falei, não, ele está falando de um time que joga no contra-ataque. Esse jogo, esse jogo. Que o Seabra se fechou ali, saiu pelo lado esquerdo. Isso. Acharam o cara do outro lado, foi um golaço. E eu também. Eu acho que o... Gol do Willian, lateral. Isso. Bate duas vezes para fazer o gol. Eu acho que por conta do que eles vão enfrentar para frente, pelo descanso que teve o Cruzeiro, como a Dani bem citou, eu acho que o Cruzeiro leva a vantagem. E por jogar, assim, o Mineirão, ele já foi neutro, né? Hoje ele é mais do Cruzeiro. Então, eu fico 1x0 para o Cruzeiro também. O Mauro Naves, eu tenho certeza que vai reavaliar isso que vocês estão dizendo. Vai olhar para o lado do Atlético Mineiro. Nenhuma chance, Mestre. Não entra em casa. Tomara que a família não tenha que me ver. Todo dia eu torço para a família estar me vendo. aqui e lá em Patrocínio, em Minas Gerais. Mas, tem uma perspectiva de estrear o Davidson, né? Sim. E o Milito falou que... Estava aguardando entrar no BID, né? É, jogador que chega, não. E o Milito também falou, jogador, tem que entender como é que é nosso jogo e tal. Ele que não conhece o dele. Descartando isso. Só que o Vera chegou lá e foi entrando e virou logo titular, né? O Fausto Vera... O Fausto Vera foi chegando e foi titular. E não tem o Hulk. Então, eu acho que tem uma chance, sim, do Davidson. A torcida é só do Cruzeiro, né? Porque lá é torcida única. Péssimo. Então, estão discutindo isso. O próprio dono agora do Cruzeiro, né? Está pensando em conversar com as torcidas para terminar com isso e tal. E tomara que consiga mesmo que tenha torcidas divididas. Mas, nesse caso, é só do Cruzeiro. O que faria a gente pensar pelo retrospecto do Cruzeiro, não perder e tal. Em casa, perdeu fora como mandante, que ele seria um ligeiro favorito. Mas, eu guardei o empate para esse jogo aí. Um a um. Eu guardei para esse jogo. Está corajoso hoje. Desculpe, hein? Está corajoso hoje? Não, empatezinho. Você falou lá que tinha direito a um empate. Puxa, mas ainda tem... José, deu empate aqui, viu? Vai ter Vasco e Fluminense ainda? Tem. Ah, não. Então, vou dar dois a um. Não, não. Desculpa, dois a um Cruzeiro. Pronto, é. Tudo bem? Essa ligação aí é dois a um Cruzeiro. Ah, não. Tá bom. Pode deixar que eu dou um recado para ele. Pode deixar. Um beijo. Tchau. Não, ela falou que está tudo bem. Queria só avisar que estava vendo. Ah, então, dois a um Cruzeiro. Já mudei para cá. Já mudei. Dois a um Cruzeiro e o gol do Galo é do Davidson. Pronto. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Se eu botar um três a dois aqui igual... Quando foi, Pascoal, que você deu um três a dois? Foi. Que foi um a zero, eu acho. Era Bahia e Botafogo, era Bahia e Botafogo. Era isso? Não, foi o jogo do Barantino. Eu vou fazer igual o Pascoal. Vou falar que é três a dois Cruzeiro, que eu quero ver clássico animado. Os clássicos mineiros têm sido muito disputados. Nunca se sabe quem vai ser o vencedor. Quando eu acho que é Cruzeiro, o Galo ganha. Quando eu acho que é o Galo, o Cruzeiro ganha. Então, está indefinido. Mas o Cruzeiro leva um pouco de vantagem. Deixe o seu gostei, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau.